Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar, então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Round 1, Fight! 白巻き天風破! エア! Round 2, Fight! 白巻き天風破! 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 何も言うな、お前の拳が語っている 白巻き天風破! 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 Round 2, Fight! Round 2, Fight! Round 1, Fight! Round 2, 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 Fight! Round 1, Fight! Round 2, 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 Fight!